Alô! Tem alguém aí do outro lado precisando de algumas estratégias para atrair mais clientes e não apenas seguidores no Instagram? Então assista esse vídeo até o final que você não vai se arrepender. Bora! Olá! Eu sou Caroline Caracas, especialista em branding pessoal e nesse canal eu pego na sua mãozinha e te ajudo a vender o seu trabalho no digital, construindo uma marca pessoal forte no mercado. No vídeo de hoje eu separei três estratégias que eu já testei e que me trazem clientes recorrentes para os meus cursos, mentorias e consultorias e hoje eu vou compartilhar esses segredinhos com vocês. E olha que eu ainda sou capaz de compartilhar uma quarta dica bônus no final se der tempo. Então bora começar? Estratégia número um, importantíssima para atrair clientes qualificados no Instagram. Ou seja, a apresentação do seu posicionamento na sua bio, ela tem que estar redondinha e com impacto. Tem que ter algo que chame a atenção para a pessoa querer parar e conhecer o seu conteúdo e o seu trabalho no feed. Esse é o primeiro contato que a pessoa tem com você ao visitar o seu perfil e ele vai ser decisivo para converter seguidores em clientes. Ou seja, na sua bio, as pessoas que visitam o seu perfil têm que entender o que você resolve na vida delas. O que você vende, para quem você vende e de uma maneira que te diferencie. Se diferenciar pode ser desde escrever a mesma coisa, só que de uma forma mais criativa, que seja diferente da manada que chame a atenção. Ou pode ser um símbolo de autoridade, algo que te destaque, como por exemplo, alguma credencial relevante que você tenha, números, resultados, coisas que geram autoridade. Isso tudo tem que acontecer em frações de segundos na mente do seu visitante, senão ele vai embora. Vamos pegar aqui um exemplo de uma aluna minha, do antes e depois dela. A Rose, que é uma advogada especialista e autora na área de direito de sucessão, onde a bio dela foi evoluindo tanto na clareza quanto no impacto e mostrando mais sobre a marca pessoal dela. E eu adoro esse exemplo. Olha aqui pelo menos três fases diferentes da bio dela, para você ver como hoje está com muito mais barogodó, como eu gosto de dizer. Fase 1. Olha só a bio que está aparecendo aqui na tela. Quando ela veio para mim em busca de conhecimento, vejam como era escrito de uma forma ainda bem dura e descritiva. E não tinha mesmo como conectar com o público que ela estava buscando, porque não tinha uma dor do potencial cliente ali representada nessa bio. Nessa época, a frase dizia assim, descomplico sua vida ensinando direito para o seu dia a dia em família. Aí eu te pergunto, que família em sã consciência se interessa em aprender sobre direito no seu dia a dia corrido, cheio de coisa para fazer, cheio de conta para pagar? Então, essa promessa aqui não tem mesmo chance de conectar com potenciais clientes, porque eles não estão em busca disso. Eles não querem aprender direito. Não é essa uma transformação desejada para esse público-alvo. Portanto, minha gente, muito cuidado com esses tecnicismos e esse jeito de escrever que é centrado na visão do especialista. Frase de bio tem que gerar uma identificação imediata com o problema do cliente. E tem que ser dito com uma linguagem bem simples. E veja que aqui em cima, ela colocava apenas advogada de família e como depois foi melhorando. Fase 2, que está aparecendo aqui na tela. Olha como ela adquiriu conhecimento e foi entendendo os princípios de uma bio que atrai. Já numa linguagem bem coloquial de redes sociais, onde ela trocou para uma frase que conecta muito mais, porque remete a uma situação que é vida real de muitas famílias e casais. A frase diz assim, conheça seus direitos antes da bomba estourar. Com esse emojizinho de bomba que também é uma linguagem de rede social. Ou seja, ela joga a pessoa por um sentimento de dor, de que a bomba pode estourar no casamento dela, por dinheiro, por bens. Uma coisa que é bem comum nas famílias e que ela está convidando as pessoas a despertarem para isso. Ou seja, ela está gerando consciência e interesse pelo tema dela e consequentemente pelo serviço dela. Veja que aqui em cima ela já acrescentou a palavra sucessões para deixar ainda mais claro do que ela está falando. E embaixo ela colocou um símbolo de autoridade, mais de 20 anos de docência e advocacia. E aqui o que ela está deixando claro é que ela lida com isso há muitos anos, tanto no meio acadêmico quanto na prática, demonstrando que ela é uma profissional experiente, que ela não começou agora. Agora vamos para a fase 3, que é o que está hoje, no momento que eu estou analisando essa bio. E isso ainda vai poder mudar muitas vezes, tá gente? Porque eu falo que a nossa bio é quase um ser vivo, assim, praticamente. A gente nunca para de alterar e testar novos jeitos mais impactantes de escrever. E a frase atual diz assim, Antes de uma viagem você faz roteiro, casamento e separação também precisam de um. Aqui ela está chamando o cliente para a consciência, ela está provocando e dizendo que esse é o problema que ela pode ajudar a resolver antes de dar um problema na separação. E ela ainda arremata aqui com duas coisas que conferem autoridade a ela, dizendo que ela é autora em famílias e sucessões e mostrando que é sócia de um escritório. Essa é uma bio que está escrita com um pensamento de marca pessoal. E um dos seus diferenciais para atrair clientes nas redes é justamente a sua marca pessoal. Porque é ela que torna você incopiável. O resto, hoje em dia, tudo se copia. Mas o magnetismo da pessoa, não. Gostaram dessa dica 1 com exemplo? Show de bola, né? Quando a gente vê assim na prática. Então vamos para a próxima. Mas antes eu queria já saber se você gostou. E deixa um comentário aqui para mim. Não esquece de dar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos à estratégia número 2 para atrair clientes com Instagram. Se você passou pela prova da bio, a pessoa vai te dar mais um tempinho na vida dela para consumir os seus primeiros posts ali no topo do feed. Ela não vai descer o seu feed inteiro. Então qual é a dica aqui? É que sempre, sempre os seus últimos 6 a 8 posts tenham um mix capaz de demonstrar o quanto você tem autoridade, o quanto você é mesmo boa naquilo que você faz e que gere empatia com esse potencial cliente. O nome do jogo aqui se chama linha editorial, que são os temas que você trabalha no seu conteúdo recorrentemente toda semana e que tem essa capacidade não só de gerar as famosas métricas de vaidade do Instagram, mas principalmente de te gerar autoridade e posicionamento na mente das pessoas. Aí para fazer essa linha editorial, você tem que realmente sentar e pensar muito bem que tipos de conteúdo você precisa abordar no seu calendário que cubram as dores, os desejos, as dúvidas do seu público, sempre te posicionando como um profissional premium e não apenas como um profissional diqueiro do Instagram que posta as mesmas coisas que estariam em qualquer outro perfil da sua área. Nem pensar, o seu conteúdo tem que ajudar a criar uma identidade para o seu perfil que seja inconfundível, que seja a sua cara que traduza a sua marca no mercado. E para fechar as três dicas que eu prometi, a estratégia número três é você ter também os posts de produto, oferta e serviço, ainda que em menor proporção, mas esses posts são necessários para vender e eles se misturam nesse mix com posts de conteúdo, onde você pode demonstrar alguns depoimentos, estudos de caso, mostrar a transformação do seu produto através de antes e depois e apresentar o que você vende e os seus diferenciais. Ou seja, para atrair cliente, a gente não pode ter um feed vitrine só com produto e oferta, porque as pessoas não vieram para o Instagram para isso, elas querem se educar, se entreter, se inspirar, mas também a gente não pode ir para o outro extremo, que é nunca oferecer o nosso produto ou serviço. A gente precisa gerar admiração, respeito, credibilidade com o público e também mostrar os resultados para que quando você ofertar algo, as pessoas tenham desejo de comprar de você. Resumindo, o seu Instagram é um funil de vendas, você tem que gerar atração logo de cara ali na bio, gerar muito mais interesse e desejo com os seus posts de conteúdo e também fazer chamada para comprar, porque no fundo do funil sempre haverá um público que está ali te acompanhando e que já está pronto para receber uma oferta e comprar. E se você conscientiza esse público, mas você nunca vende para ele, pode ter certeza que ele vai comprar do seu concorrente, porque ele já está pronto. Agora para ir embora, eu falei que talvez eu colocasse aqui uma quarta dica bônus, né? Deixa eu pensar aqui bem rapidinho o que eu vou falar. Já sei, claro, a dica bônus só podia ser essa, porque eu pareço um disco quebrado falando disso toda hora, todo dia, de tão importante que é para você vender. Nós somos seres visuais, imagéticos. Nós procuramos o belo, a harmonia nas coisas. E vai ser muito mais difícil captar a atenção de uma pessoa se a identidade visual não estiver legal, se tiver tudo uma bagunça, tudo feio, porque isso repele o cérebro do cliente que é qualificado, que está acostumado com uma experiência estética mais sofisticada, é claro. E essa identidade visual faz parte do seu branding e tem um peso muito importante. Tem gente, inclusive, que chama isso de branding, como se as cores, o logo, o modelo do feed, o modelo dos posts em si fossem o branding, mas não é exatamente isso. A gente sempre fala que a identidade visual é parte do branding, ela está contida no processo de branding, que é construir a marca, mas o branding você já sabe, já ouviu aqui, que não se resume a isso. O branding é tudo que você comunica, todos os impactos e memórias que você gera na mente do seu interlocutor. E se você quer dominar muito mais sobre branding pessoal comigo aqui nesse canal, é muito simples, eu já falei, é só maratonar. Eu vou deixar aqui na tela final o próximo vídeo para você assistir e ficar cada vez mais mestre em construir a sua marca pessoal no mercado e, enfim, aprender a se vender. Agora, clica no sininho, se inscreve, não esquece de curtir o vídeo, deixar um comentário, por favor, para eu saber se você está mesmo gostando nesses conteúdos. Bora lá! Comece hoje mesmo a atrair mais clientes com essas estratégias que eu ensinei aqui nesse vídeo e aprenda a deixar a sua marca pessoal gravada na mente dos clientes que você quer atrair. Porque você, você aí, é muito boa. Só precisa aprender a se vender. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho